Boa noite, candidato Haddad. O Brasil vive uma onda de ódio tão grande que eu estou curioso para saber de um caso de amor instantâneo que surgiu entre o PT e o ex-governador Geraldo Alckmin. Eu queria que você me dissesse, quando você se aproximou mais agora, mais pertinho do Alckmin, o que você aprendeu sobre ele que você não sabia antes? Na verdade, eu quero saber que qualidades você vê agora num adversário que vocês criticavam com tanta ênfase que você não enxergava no picolé de chuchu. Primeiro, eu gostaria de fazer alguns reparos em alguns dados que foram dados aqui, que eu acho importante para o... Depois vem a checagem de dado que sai no jornal, mas nem todo mundo que está nos assistindo vai conferir, os dados que estão sendo dados aqui, sobretudo pelo candidato Rodrigo Garcia. O investimento no Estado de São Paulo, de oito anos para cá, caiu 50%. 50%. Ou seja, não estamos falando de ideias. Isso no momento em que a arrecadação aumentou mais de 15% acima da inflação. E várias despesas foram cortadas, sobretudo aquela que atendia o mais pobre. Foi cortado o leite, foi cortado o passe do idoso, foi cortado o passe livre do estudante, foram aumentados os impostos sobre cesta básica, foi aumentado o imposto sobre medicamento, foi aumentado o IPVA em mais de 30%. Então, não há explicação do que está acontecendo em São Paulo. Queda de 50% dos investimentos, todas essas obras citadas aqui estão todas atrasadas, de 4 a 10 anos a entrega. E o caixa cheio de dinheiro, só não chega na mão do povo. Só não chega na mão do povo. Eu queria dizer também que todo mundo tem padrinho, não é bem assim. O Rodrigo se esquece de que o Kassab foi padrinho dele, fez dobrada com ele. E ele serviu ao governo Kassab aqui na prefeitura. Foi também do governo Pita, foi secretário do Pita. Rompeu com o Covas, brigou com o Covas, foi demitido, fez campanha para o Pita e foi secretário do Pita. E foi secretário do Dória. Não é justo ele falar, sou vice, assumia cinco meses. Ele foi secretário do Dória. A maior parte dessas maldades aconteceu na secretaria dele. Dito isso, eu não preciso provar amizade com o Geraldo Alckmin de quem eu sou amigo há quase 10 anos. Do secretário de Educação, o Gabriel Chalita, eu sou amigo há quase 20 anos. Eu construí o Fundeb, enquanto secretário executivo do Ministério da Educação, a quatro mãos com o secretário de Educação de São Paulo, que era o Chalita, durante o governo Alckmin. Eu fiz convênios quando o Alckmin perdeu a eleição de 2006 e foi ser secretário do Serra. E eu assinei convênios com o Estado de São Paulo, repassei verba do Ministério da Educação para São Paulo. Eu construí a maior rede de escolas técnicas federais na história da República, em São Paulo. Entreguei 33 escolas técnicas. Governador, em quatro anos, entregou duas. Eu, como ministro da Educação, entreguei 33. Fiz o maior parque de universidades. E muita coisa com o apoio do Alckmin. Muitas coisas nós fizemos juntos. Eu como prefeito e ele como governador. Tenho a honra de ter levado a proposta dele ser vice do Lula.